Organizações Nivaldo Pereira Olha, arrombamento, arrombamento no bairro do Livramento Uma residência foi arrombada, quatro suspeitos foram presos pela polícia Você vai vê-los chegando na 16ª seccional O número de arrombamentos cresce, é preocupante Assaltos, um cidadão nos procurou dizendo Eu quero anunciar no Rota porque aqui eu sei que tem audiência Vai ouvi-lo, ele falando exatamente o que eu estou dizendo Ele teve a moto levada por um vagabundo Ele não é mototaxista clandestino Saía de um determinado evento, já tarde da noite Alguém deu com a mão e ele resolveu fazer corrida Resolveu ganhar uma grana extra Ele diz que não é mototaxista clandestino Mas naquele momento ele se passou por mototaxista clandestino Resolveu ganhar uma grana extra E não sabia que estava pegando o passageiro da agonia Passageiro da agonia O cara fingiu ser passageiro Na realidade é um sujeito perigoso Vagabundo Chegou no determinado local Anunciou o assalto e levou a moto do rapaz A vítima compareceu Hoje pela manhã na nossa redação Pediu espaço para divulgar Para falar sobre o assunto e pedir Ajuda da sociedade, da população Caso alguém saiba, possa encontrar sua moto Se souber de alguma informação Que ajude esse rapaz Já já você vai ouvi-lo aqui na tela do Rota Outras informações, acidentes ocorreram, aconteceram Nossas câmeras registraram Os acidentes que ocorreram Nas últimas 24 horas Aqueles que merecem destaque Por exemplo, um acidente com uma vítima no solo A senhora foi atropelada na faixa de pedestre Olha que absurdo aí na Rui Barbosa A senhora foi atropelada na faixa de pedestre Galho de uma mangueira Arriou aqui na Rui Barbosa Caiu em cima dos cabos de alta tensão da selpa O poste ficou comprometido Porque quebrou parcialmente Imagina o corre-corre Imagina o sufoco Aqui na Rui Barbosa Véspera da chegada do ano de 2015 É antivéspera Porque hoje é 30 Amanhã é o último dia do ano de 2014 Antivéspera Da chegada do novo ano Simplesmente não dão manutenção para essas árvores Outro dia nós mostramos um benjamizeiro Que caiu ali na praça da Matriz Que tombou na praça da Matriz Falta de manutenção Como não dão manutenção É o tempo passa e tudo vence, meu filho Até a árvore vence É o prazo dela Vence, apodrece Como não tem manutenção Conclusão Galho da Mangueira Riou sobre os cabos de alta tensão Forçou a fiação E o poste tombou parcialmente Quebrou parcialmente Você vai ver Tombou melhor Você vai acompanhar tudo isso Nós temos informações detalhadas A respeito desses e de outros assuntos O cabo da Polícia Militar Bem lembrado Vai ser denunciado no programa A matéria será colocada, exibida Você fique ligado Três pessoas O cabo Henrique É isso Denunciado por duas jovens senhoras Informações que ele arrebentou a casa de uma delas Meteu o pé na porta A outra diz que foi exibofeteada pelo cabo Henrique Nós temos a denúncia Vamos colocá-la no ar Você fica aguardando aí As pessoas que nos procuraram Que formularam a queixa, a denúncia Estão ligando, perguntando A matéria vai ser exibida hoje Hoje nós vamos colocar Ontem nós prometemos Não deu tempo Hoje será mostrada a matéria O assunto será tratado aqui no Rotter Temos muitas coisas para vocês aqui Uma pessoa foi esfaqueada no município de Oriximinar Levou três facadas Os professores realizam manifestação em Alenquer Inclusive batem panela O panelaço na frente da Prefeitura Municipal de Alenquer Exatamente porque os professores não receberam a grana E fazem manifestação, protestam no município de Alenquer Temos essas e muitas outras informações O Rota está no ar Seja bem-vindo Feliz 2015 para você Eu volto já já Olha, o elemento preso com uma mochila Dentro da mochila, o notebook Ele foi encontrado dentro de um terreno Dentro de um terreno Terreno é largado Uma área ociosa Encontraram o sujeito com uma mochila Suspeito Aí agarraram mesmo Enfim, encontraram o notebook na mochila do sujeito Ele se defende Tenta driblar a polícia Mas você vai acompanhar a reportagem que o Anilton César fez na delegacia Vamos ouvir o cara de pau Que foi flagrado no terreno Abandonado com uma mochila e dentro da mochila o notebook Coloca na tela, pode soltar Alain Márcio, você foi pego com uma mochila portando inclusive dentro dela um notebook Você pegou aonde essa mochila? Onde que está o vazio lá? Eu achei lá Onde é que fica esse quintal? Ele está perto do Mercadão Perto do Mercadão? Mas a pessoa que inclusive é dona do notebook diz que viu você pegando a mochila e correu Atrás de você, chamando a polícia inclusive Você confirma? Não, isso aí é mentira dele Isso aí não é verdade não O que você fazia nesse quintal vazio? Eles me pegaram lá dentro, lá dentro, dentro de onde eles estão falando Tudo bem, eu assumia, mas não fui eu não E a mochila estava lá, você foi lá conferir e tinha um notebook dentro? Isso Por que você não chamou a polícia então para dizer que tinha um notebook? Porque eu não dei a intenção O que você ia fazer com esse notebook agora? Sei lá E agora, como é que tu pretende provar que não foi tu que roubaste esse notebook? Sei não, para acusar tem muito, agora para defender poucos Tomadas aonde? Tem um paradeiro lá É, senhento, a respeito desse achado que vocês acabaram de trazer aqui para a delegacia Inclusive com esse cidadão aí, que teria encontrado essa mochila portando um notebook É, eu fui com a senhora, o delegado Germano nos assinou aí Dar um apoio para ele na Marachal Rondon Com o Antônio Justa Que estava já no encalço desse cidadão aí Com relação a esse furto realizado na casa da vítima aí O delegado teve êxito na missão, demos apoio Fizemos a condução aí desse indivíduo até a depoca atual em Fagante Bom, ele alega que teria encontrado num local, num terreno baldio Como é que o senhor coloca isso? Não, 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 não Isso aí é infundado a questionamento dele aí Tendo em vista aí que ele adentrou na residência do cidadão e retirou de cima da mesa o notebook com a bolsa Olha, cara de pau do vagabundo, né? Cara de pau do vagabundo O policial militar tirou a máscara do sujeito Ele dizendo, informando aí para o repórter que encontrou a mochila no terreno abandonado Um terreno ansioso, largado Encontrou a mochila, colocou a mochila nas costas quando foi flagrado com a mochila Ele diz que não foi ele quem furtou, que praticou o crime Não foi ele que levou o notebook da casa do proprietário Que ele encontrou o notebook dentro da mochila e a mochila largada no terreno abandonado Cara de pau, dando uma de migué o sujeito Cara cínica, coloca aí a face dele na tela Face não, é cara mesmo, coloca a cara dele na tela Bandido não tem roxo, tem cara Coloca aí, meu filho, vamos lá, isso Eu quero uma imagem melhor, de um outro ângulo que as pessoas possam visualizar bem a cara dele Caso você tenha sido vítima, caso você tenha sofrido algum problema nas mãos desse sujeito Porque as pessoas, às vezes, olham para o televisor Quando a gente morde, diz, mas esse cara aí já me assaltou, esse cara já aprontou comigo Então eu vou na delegacia, eu estimulo você aí na delegacia Tá aí, agora congela a cara dele, congela a cara dele Isso deixa congelado por alguns instantes aí Se você reconhece esse sujeito, caso ele tenha praticado algum crime contra você Se você já foi vítima, melhor Então compareça a delegacia para você denunciá-lo Para consolidar ainda mais o inquérito policial Porque ele está sendo apontado como autor desse furto Segundo o militar, segundo o policial que falou por último aí na reportagem Ele subtraiu da casa do proprietário o notebook Vem com essa conversa mole, com essa conversa fiada para a boi dormir Tem que dar um vidro de peroba para ele passar a peroba na cara dele Porque é muito cara de pau, né? Cara lisa, essa é a verdade Ele diz que encontrou a mochila com o notebook dentro E um terreno abandonado ali na Antônio Justa Tá aí o sujeito, se você foi vítima, compareça a delegacia Estou fazendo uso aqui, uso das palavras do militar Militar acusou, disse que já vinha, a polícia vinha monitorando esse cara de pau aí Já vinha acompanhando os passos dele E pegaram ele justamente com o notebook dentro da mochila E o policial afirma que foi ele que subtraiu da residência do proprietário O aparelho de notebook Obrigado pela imagem Caso você tenha alguma denúncia, compareça a delegacia que ele está encarcerado Olha, em relação àqueles três elementos que foram presos Um deles é participante daquela quadrilha que foi até a agência bancária Levando o tesoureiro, a agência bancária, a agência do BASA Vocês lembram desse caso? Primeiro foi o Walter preso O Walter juntamente com esse Xande, bandido cínico, irônico, cara de pau E juntamente com o Xande e os outros comparsas Ontem foram agarrados três, três bandidos pela polícia Um deles é o Xande, o Xande é comparsa do Walter Praticaram além do crime que eles praticaram no BASA Outros crimes eles praticaram Na realidade a polícia já perdeu as contas Porque as vítimas são muitas Que estão indo à delegacia fazer a denúncia, fazer a queixa Estão reconhecendo através do Rota Que a gente mostrou ontem as fotos As fotos não, as imagens dos três Mostramos ontem as imagens dos três vagabundos presos As pessoas reconhecendo, indo à delegacia e apontando Acusando, esse cara aí me assaltou Esse cara praticou o crime contra mim O delegado Tiago se reporta, fala sobre os três O delegado preside o inquérito policial O Clenido conversou com ele, coloca no ar Antônio Júnior aqui em frente, a seccional da polícia civil A equipe do Rota vai conversar com o diretor interino Aqui da seccional, o doutor Tiago Rabelo A respeito do vagabundo Ale Xande, Alexandre, Felipe e Fernandinho Três vagabundos assaltantes Que foram presos em flagrantes pelos homens da polícia militar Apresentado aqui na seccional da polícia civil E o doutor já assinou o passaporte daqueles vagabundos Que já se encontram lá no presídio público aqui do município de Santarém Doutor, a polícia trabalhando, militar, civil, reservado E o senhor dando a resposta à sociedade Colocando na cadeia vagabundos da marca do Ale O Ale já estava atrás dele Quem não lembra, o Ale participou do assalto ao Baza Assalto ao Adiplarte Teve o roubo também de vários celulares em uma motocicleta Ele, conjuntamente com o alimento chamado Joe Que dá falta pegar esse Joe Ou seja, são várias quadrilhas O Ale participava com a cadeia do Walter, desassalto E o Ale, que é o Xande Participou também do assalto do mercantil próximo à delegacia Nós temos quatro procedimentos já em apuração contra ele E ontem foi feito um flagrante contra ele Contra o Fernandinho e Felipe Por três outros roubos O Ale é perigoso Ele saiu quando nós estávamos procurando Ele foi, segundo a informação, estaria em Manaus Retornou, juntou essa quadrilha E informações que ele ia botar para arrebentar Santarém Só que pegamos ele antes Doutor, esse vagabundo, ele divulgava nas redes sociais Imagens, fotos dele ostentando o cordão de ouro Mas a profissão deste Ale, vagabundo, era fazer assaltos É, ele é um ladrão, você vê Ele apresenta os cordões, os plantar tudinhos São todos objetos de roubo Quando ele foi pego, não portava nisso Ele ainda vai ser interrogado Vamos reinquirir ele em outros assaltos Para outros assaltos, ele aparece com várias armas Aqui ele está alegando que perdeu a arma Mas já estamos comunicando Ou seja, eu estou no total com os três Ale vai responder oito inquéritos de roubo O senhor vai preparar um inquérito policial Com muito profissionalismo, doutor Para que o magistrado mantenha Não só o Ale, este vagabundo Conhecido também como Xande, Alexandre Morador ali do bairro do aeroporto velho Como também o Felipe e o Fernandinho Ficar bastante tempo presos É, você vê que não é Eles são da quadrilha do Walter São outras pessoas que participavam dessa quadrilha Essa quadrilha é grande Eles estavam no assalto do Baza Segundo a gente está atrás de dois outros elementos Que eles dizem que não são daqui São de Antamira Mas tudo leva a crer que seria o Mácio E o Felipe envolvido Ontem só na ação deles do domingo Tinha mais de sete vítimas aqui na seccional É, eles tiraram o final de semana para assaltar Já estavam comemorando lá nesse bar O fruto dos assaltos deles E planejando os outros assaltos agora no final de ano Cadê para eles? Cadê para eles? Conseguimos tirar essa quadrilha Mas comunicando que a polícia está na rua A gente continua na rua Tanto civil e militar Para ver se melhora a calma Esse mês foi calma agora Queremos continuar 2015 mais calma ainda São mais de dezoito anos no mercado Atendendo toda a região oeste do Pará A distribuidora Durães Sempre inovando com seus produtos Traz uma nova linha de material de limpeza Para a sua casa O exclusivo sabão em pó Durães Feito especialmente para atender suas necessidades Uma fragrância surpreendente Que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo Rende muito mais Com preço acessível para todos Sabão em pó Durães E conheça também as pastilhas sanitárias E o sabão de coco Durães Distribuidora Durães Você que vai se ausentar no final de ano Você que vai viajar para algum lugar Você que vai para algum balneário Vai passar o fim de ano ausente da sua casa Deixe sempre alguém de olho Não deixe a sua casa sozinha Deixe sempre alguém de olho Não deixe sua casa completamente escura Deixe sempre um bico de luz lá Aceso Para que alguém que você deixou Responsável em olhar a sua casa Possa visualizar Possa enxergar os quatro cantos Do seu espaço físico Cuidado porque os bandidos estão se preparando Não tenha dúvida disso A vagabundagem está se preparando Arquitetando planos Vagabundo é assim Ele age na sua ausência Então você que vai deixar a sua casa aí Deixe sempre alguém de olho Se puder deixar alguém Vigiando melhor Se não puder Deixe sempre o vizinho Chame a atenção dos seus amigos Diga Seus vizinhos Que você vai viajar com sua família Vai deixar seu imóvel Só para eles ficarem de olho E qualquer alteração Entrar em contato com você Faça isso que avisa amigo É a sua amiga que estou avisando Olha vamos agora meu filho Falar do panelaço Os professores de Alenquer Revoltados porque não receberam O cascalho Realizaram manifestação Em frente à prefeitura Do município de Alenquer Protestando contra o prefeito Que não pagou os salários Dos professores Inclusive levaram panelas E ficaram batendo Fazendo o panelaço Reivindicação Revolta e indignação Alenquer Recabe Matins Coloca no ar Antônio Júnior Professores mais uma vez Da rede municipal Estão protestando Aqui em frente A prefeitura municipal De Alenquer Reivindicando salários Melhorias na educação Salário atrasado E olha com faixas Cartazes Prefeito porque Nossos salários atrasados Aquele cartaz ali Dezembro entrou 3 milhões 148 mil reais Somente do Fundeb E outras reclamações Que olha Os professores Na área de educação Colocaram aqui Em frente A prefeitura municipal De Alenquer Aqui um movimento Muito grande Por parte De professores Eles estão aí Batendo panelas E eles também Estão reivindicando Antônio Júnior O transporte escolar Que também Não está sendo pago Está atrasado aqui Alenquer Algumas escolas Já até paralisaram Aí as suas aulas Motivo Falta o transporte escolar Isso aqui é lamentável Aqui na cidade de Alenquer E você Reivindicando melhoria Aqui para a educação Do município É Cabe Nós Enquanto funcionários Da educação Não só professores Mas todos os trabalhadores Da educação Nós estamos vindo aqui Fazendo um pequeno protesto De indignação Contra a atual Administração pública O prefeito em especial Por conta do não pagamento Dos salários Do mês de novembro E dezembro Que já se encontram Já na pendência É inadmissível Um funcionário Trabalhar dois meses E receber um Como é o caso Da educação No município E nós estamos fazendo Um protesto Um protesto pacífico Porém de indignação Por conta dessa situação Que se encontra No município de Alenquer Situação que Já vem se arrastando Uma bola de neve Ao decorrer do ano E nós sabíamos Que provavelmente No final do ano Iria acontecer O que está acontecendo Dois meses de salário Atrasado De todos os funcionários Da educação O prefeito tem A desculpa Dizer que não tem dinheiro Mas só no mês De dezembro No mês de novembro Nós tivemos Em dezembro Veio 3 milhões E 100 mil reais Ou seja A folha gira Em torno de 1 milhão E 800 A folha de pagamento Da educação De todos os funcionários Da educação Então por que não se paga Então tem alguma coisa Errada A conta não está fechando E nós queremos saber Com clareza Com transparência Por que está acontecendo isso No município Uma vez que Quem é o principal penalizado Somos nós professores A corda está arrebentando Para o nosso lado Enquanto os demais Da municipalidade Os assessores Os secretários Os advogados Estão recebendo De maneira correta E nós professores Que trabalhamos De sol a sol Dia a dia Desde o mês de novembro Não conseguimos receber Nosso dinheiro A situação é essa aqui Então vocês estão Continuando aqui Para chamar a atenção Do prefeito Nesse protesto E não só Do prefeito De todos os seus assessores Também E não só A questão do pagamento Nós tivemos Informação No interior Para você ter uma ideia As aulas terminaram Muito mais cedo Porque não tem Transporte escolar Então alguma coisa Está acontecendo Essa falta de administração É inadmissível Que se pare a aula Dia 15 de novembro Como aconteceu No interior Por quê? Porque não tem transporte Não tem transporte Não tem como carregar aluno Então vai parar a aula Por causa de transporte escolar Então é uma maneira De se organizar Para fazer isso E isso está acontecendo As aulas terminaram Cedo no interior No município Aqui por conta Não tem transporte escolar Foram até No dia 19 Sim Nós estamos Na fase de recuperação Mas infelizmente O funcionário Da educação Não só o professor Como todos Serventes Vigia Ele não consegue Ter ânimo Nem interesse De ir para a escola Porquanto não recebesse O salário O Natal Esse ano Foi um Natal Com fome Aqui em Alenquim Foi um Natal Com fome Dos trabalhadores De educação Que não tiveram Uma ceia digna Para oferecer Para sua família O protesto Continua aqui Em frente A Prefeitura Municipal De Alenquim Por aqui Aí os funcionários Da educação Chamando atenção Realmente do prefeito O prefeito Estava aí No local Mas quando soube Que ia haver Um protesto Ele saiu aí Da Prefeitura Municipal De Alenquim Está assim Antônio Júnior Aqui no município De Alenquim Protesto Agora no final de ano Olha a verdade Que os professores Não são tratados Como deveriam ser Tratam o professor Como qualquer coisa Eu sou defensor Dessa classe Porque se não fosse O professor Não estaria aqui Se não fosse O professor A Dilma Não estaria lá Se não fosse O professor O promotor O juiz Não estaria trabalhando No fórum Enfim O delegado Não estaria trabalhando Se não fosse O professor Você não seria Alfabetizado Porque o professor Tem essa missão De educar O professor Tem essa missão De ensinar E olha que o professor Na sala de aula Não é só Simplesmente Um educador Ele é um terapeuta Ele é um psicólogo Ele é um psiquiatra Em determinados momentos Porque o que aparece De aluno doido De aluno maluco O professor Tem que absorver tudo isso Então o professor Exerce vários ofícios Várias funções O professor É uma peça Determinante Para o sucesso Do cidadão Sem a educação Nós não somos nada Agora infelizmente A classe é tratada De qualquer jeito É observada De qualquer É observada De uma forma Muito triste E lamentável Até que jogam O professor Para a esquina Não paga os salários Os salários Já são vergonhosos Inclusive O prefeito de Juruti Mandou uma proposta Lá para a Câmara Municipal De Juruti O prefeito Marquinho Para diminuir Ainda mais o salário Do professor Para achatar Ainda mais o salário Do professor E o prefeito de Alenquer Não paga os professores O prefeito Marreiro Não paga os professores O novo ministro Da educação Se chama Cid Gomes Ministro da Dilma Rousseff É o Cid Gomes O novo ministro Da educação É o Cid Gomes Já foi governador Do Ceará Já foi prefeito De Fortaleza É Ele já Fala em algumas mudanças Aí a respeito Da educação Quer mudar muita coisa Já começaram A surgir opositores As propostas do Cid Mas eu gostaria Que ele mudasse Essa vergonha No Brasil É a forma Como professor A forma Como a classe É tratada É E fizesse uma proposta O novo ministro Da educação Para que a classe Fosse tratada Com dignidade E com respeito Para que os prefeitos Para que os governadores Olhassem para a classe De uma forma decente Não da forma Como observam Não da forma Como olham Que é indecente Isso é uma vergonha Os professores Com dois meses atrasados Como disse o professor Salário de fome No município Natal de fome No município de Alenquer E não vai ser diferente A dobrada de ano Quer dizer O prefeito Não se preocupe Em priorizar a educação Em priorizar o futuro Do povo alenquerense Que é a educação Não paga os professores Isso é uma vergonha Cadê o ministério público Para atuar Cadê as autoridades Desse município Para olharem E tomarem As devidas providências Para que esse prefeito Realmente Tome um chá De simancol Meu filho Vamos falar agora Sobre a Uniforte LG Fardamentos Se você quer comprar Com preço especial Produto de qualidade Com preço especial A Uniforte LG Fardamentos Está com uma promoção De fim de ano Irresistível Sensacional Extraordinária Coloca na tela as imagens Vamos ver juntos aí Pode soltar A promoção De fim de ano Da Uniforte LG Fardamentos É um sucesso Atenção Colete de mototáxi De 75 Caiu para 52,50 Eu falei colete De mototáxi De 75 reais Baixou para 52,50 Calça jeans De 35 Por 24,50 De 35 Fica por 24,50 Camisa colegial De 25 Caiu sabe para quanto Para 17,50 Isso mesmo A camisa colegial De 25 reais Baixou para 17,50 Calça colegial Em Oxifor De 35 Por 24,50 Calça colegial Em Brim De 35 Por 24,50 Short colegial Em Elanca De 20 reais Baixou para 14 reais Aproveite a promoção De fim de ano Da Uniforte LG Fardamentos Preços incríveis Promoção de fim de ano Da Uniforte LG Fardamentos Em qualquer compra à vista Ganhe desconto De até 30% E no cartão parcelado Desconto De até 20% E ainda tem mais Você que é mototáxi Ao levar Folder carimbado Ao levar O folder carimbado Você ganha um desconto Um descontarço Ainda maior Então você que é mototáxi Atenção Você levando Folder carimbado Você ganha um descontarço Ainda maior Então corra agora Para a Uniforte LG Fardamentos E aproveite a promoção Que vai até o dia 31 de dezembro E comece o ano De farda nova Uniforte LG Fardamentos Uniforme da Amazônia Fica na Silvino Pinto Entre Marechal Rondon E Mendoza Vordado Todos estão lá Aguardando por você Aproveite a grande promoção De fim de ano A promoção de fim de ano Da Uniforte LG Fardamentos E atravessa a Silvino Pinto Aguardando a sua visita Um abraço para todos Da Uniforte LG Fardamentos Feliz 2015 Para vocês aí E para toda clientela Que está nos assistindo Com certeza Os televisores Todos ligados Assistindo Rota Deixa eu mandar um abraço Para o pessoal Do cartório Do terceiro ofício O Igor E o Alfredo Um abraço para vocês Do cartório Bentes Vieira Tem um televisor lá Hoje o Igor reclamou Olha Manda o Antônio Júnior Mandar um abraço Todos nós assistimos O Rota Aqui Gostamos do Rota Acreditamos no Rota Igor Um abraço para você Garoto Sua reivindicação valeu Mas eu mando de vez em quando Para vocês Um alô Um abraço Para o pessoal Também do primeiro Para o pessoal Do segundo ofício Os cartórios Os cartórios Que nos assistem As pessoas Que trabalham Nos cartórios Que nos assistem Que acompanham O Rota Um abraço Então hoje Para o terceiro ofício Cartório Bentes Vieira O Igor E o Alfredo Ligados no Rota Todos assistindo o programa Um abraço para vocês Obrigado pelo carinho Pela recepção Que vocês nos proporcionam Olha Uma senhora Foi Foi atropelada Na faixa de pedestre Atropelamento Na faixa de pedestre É uma realidade Infelizmente O condutor Não respeita A faixa de pedestre Hoje é o risco Você atravessar Na faixa de pedestre Tem algumas pessoas Que quando vão atravessar A faixa de pedestre É como se a faixa Fosse uma passarela A faixa de pedestre Não é uma passarela É para você atravessar Não abuse também Tem algumas pessoas Que abusam Eu vejo Os carros param Aí o pedestre Vai atravessar De um lado Para o outro Na faixa Aí vai desfilando Vai desfilando Como se fosse Uma faixa de pedestre Você tem que andar rápido Não é para correr Também Mas tem que acelerar O passo Aí você vai devagarzinho Tem pessoas que abusam Fazem propositalmente Não é assim que funciona A faixa de pedestre Existe para você atravessar Mas atravesse rapidinho Aí tem umas que aproveitam E aquelas que vêm de minissaia Tem umas que ainda Viram as costas Aí o motorista Fica maluco lá Eu já vi isso Você gosta meu filho Dessas coisas Como é que é? É Exatamente Tem umas que passam De um lado para o outro Com o celular na mão Vão namorando Vão conversando Você tem que caminhar rápido Você tem que Apressar seus passos melhor Na faixa de pedestre Não é para correr Mas também não é para ir muito devagar Vamos ver É um acidente Não é esse caso O fato de eu estar comentando esse assunto Significa que aconteceu isso Com essa senhora Não estou me referindo a essa questão Que nós vamos mostrar Eu só estou aproveitando aqui o incenso Para fazer o comentário Que muitas pessoas têm pedido a mim Para que eu faça aqui Exatamente porque isso é uma realidade Mas eu não sei exatamente O que ocorreu Nesse caso Que essa senhora foi atropelada Na faixa de pedestre Quem conta a história É o Anildon César Coloca no ar Mais um acidente Acaba de acontecer Dessa vez aqui na Rua Barbosa Em frente à escola Carequinha Olha Essa senhora Ela foi atropelada Por esse veículo Que está bem aqui Segundo informações De pessoas que estão aqui Populares que estão aqui Ela estava Atravessando a faixa de pedestre E o rapaz Condutou do veículo Sendo o sol muito forte Nesse horário Não percebeu a senhora E acabou pegando ela Exatamente em cima Da faixa de pedestre É Alzira o nome da senhora Alzira Azevedo E agora vai ser encaminhado Para o plano de socorro municipal Através do SAMU Que está levando Nesse momento aqui A senhora conhece ela? Sim A senhora conhece? Só de vista Só de vista Ela é cobradora Desses ônibus Do Diamantino Ok, então Portanto Vamos checar aqui Com a guarnição Da Polícia Militar Ver se o veículo Está tudo ok Acabou, já foi checado A documentação do veículo? Calma A gente tem feito Primeiro o paciente Já foi removido agora E vai tratar Da parte burocrática Mas o Petrano Já foi acionado Essa parte burocrática Fica para depois Primeiro Resguardar a vida Da vítima Que foi encaminhada Para o socorro Já foi encaminhada Para o socorro Possivelmente ela tem um trauma A nível de Da região frontal da cabeça Parece que há fratura ali Mas quanto ao resto Está estabilizado Mas já fizeram um bom trabalho Estão encaminhando para o municipal Agora a gente vai passar Para a parte burocrática E tentar em contato com a família O que for necessário O motorista disse que foi encandeado Justamente pelo sol Que é muito forte Esse horário aqui Uma área movimentada Isso não é desculpa E tem que andar com cautela Uma área central O limite de velocidade Que está no código É 40 km por hora Isso não justifica Inclusive a freada Está muito forte ali Pois é E você vê Isso não é parada Em cima da faixa Agora dá para deduzir O que foi que aconteceu Obrigado Cabo Olha só Realmente A situação é muito delicada A senhora foi encaminhada Portanto para o pronto-socorro municipal O pessoal do Petranger Chega aqui agora Para fazer o levantamento Da documentação do veículo E claro Do condutor do veículo também O importante é que agora Ele já foi conduzido para O pronto-socorro municipal A senhora Como é que está a documentação Do veículo e do condutor? Boa tarde Foi verificada a situação do condutor O condutor está habilitado O documento do veículo Se encontra em dia Situação normal Infelizmente Mais um caso de acidente Em Santarém Dessa vez o condutor Diz que houve um candeamento Por parte do sol E ele acabou não percebendo A senhora O senhorita Que ia atravessando A faixa de pedestre Vários procedimentos A partir de agora Sim Vamos acionar A equipe da SMT Boate Para fazer o levantamento E vamos verificar A situação da senhora Que se encontra no hospital Que foi socorrida Pela equipe do SAMU Verificar a situação dela E posteriormente Se for o caso Fazer registro na Depol Vai ser conduzido Para a Depol? Exatamente Vamos ver a situação Da vítima Como está Vamos esperar Que apareça algum parente Dela aqui Para a gente entrar em contato E aí possivelmente Fazer o registro Na delegacia Felicidade é nascer Felicidade é divertir É ter mais energia Cada ano que passa É ter a alegria De realizar sonhos É estar próximo De quem você ama Mesmo que você ame 200 milhões de pessoas Felicidade é ser lembrado Ser querido Ser compartilhado Não por algumas pessoas Mas por todas as famílias É informar E emocionar É multiplicar Seus melhores sentimentos Felicidade é fazer isso Por vários anos Boas festas São os votos da Rede Ponta Negra De comunicação Olha, estamos de volta Com Rota Os moradores do bairro Oceano e Barbalho Estão ligando aqui Para a nossa redação Dizendo que a energia Ainda não voltou Lá no bairro Oceano e Barbalho Hoje eu conversei Com o Márcio Que é executivo Da empresa Rede Celpa Empresa Celpa A rede já saiu Só está a Celpa Inclusive comuniquei O Márcio O fato que ocorreu Lá no bairro Oceano e Barbalho Pegou fogo no contador Que fica na travessa A com rua 1 Do bairro Oceano e Barbalho Travessa A Com rua 1 Do bairro Oceano e Barbalho Pegou fogo no contador Foi um pipoco doido Os cabos de alta tensão Estão lá Jogados na via pública Os moradores vulneráveis Correndo risco Inclusive de sofrerem Um problema Que se alguém Toca naquele cabo Muitas crianças Ficam brincando ali Na travessa A Com rua 1 Do bairro Oceano e Barbalho Se alguém tocar Num desses cabos Vai morrer eletrocutado Porque os cabos Estão energizados Eu espero que vocês Da Celpa Corrijam esse problema Estou falando aí Com o Márcio Mais uma vez Que o executivo da Celpa Que determine a terceirizada A ir lá fazer o trabalho E o serviço Seja restabelecido A energia Seja restabelecida Porque já passam De três horas Que os moradores Estão sem energia Lá no bairro Oceano e Barbalho Travessa A Com rua 1 Vamos aguardar Que o pessoal Resolva o problema Essa demora Da Celpa Que enche o saco A Celpa Só sabe cobrar Só sabe exigir Então aí Quando a gente liga E querem levar Para Belém A central de atendimento Se em Santarém A coisa não funciona Imagina se levarem Para Belém A central de atendimento Nós estamos ferrados Meu irmão Então com a palavra Para vocês aí Da empresa Que resolvam Restabeleçam a energia No bairro Oceano e Barbalho Pegou fogo no contador Naquele olhão Que vocês colocaram lá Pegou fogo Os cabos estão Jogados na via pública Os moradores Estão nervosos Preocupados Travessa a A Com rua 1 Do bairro Oceano e Barbalho Sem energia Mais de três horas Já vai para quatro horas Sem energia E o pessoal Já cansou Já encheu o saco De ligar para o 0800 E nada Eu já falei Com o executivo da Celpa Ele disse que ia resolver Agora não resolveu Olha Vamos em frente Com o nosso show de notícias Vamos tocando o barco aqui Olha lá na Rui Barbosa Na Rui Barbosa Vocês viram O atropelamento A senhora atropelada Na faixa de pedestre Na Rui Barbosa Um galho De uma mangueira Arriou em cima Dos cabos De energia Da empresa Celpa E os cabos Arriaram Junto com o galho Forçou o poste E você vai ver O que aconteceu O Clenido Repórter Na Rui Barbosa Dando continuidade A essas questões Que ocorreram Aconteceram Registradas Na Rui Barbosa Em pleno Em pleno Em pleno Fim de ano Antivéspera Da dobrada E para 2015 Os problemas acontecendo Os transtornos Aumentando Infelizmente Vamos ver Coloca no ar Solta aí Antônio Júnior A equipe do Rota Aqui no centro comercial De Santarém Exatamente na avenida Rui Barbosa Um flagrante Da equipe do Rota Antônio Júnior Aquele galho Daquela mangueira Desabou em cima Da afiação Em plena Rui Barbosa E olha só o transtorno Que causou Não somente Os moradores Aqui desta área Como também A população E os veículos Que passam Neste momento Aqui na avenida Rui Barbosa Muita gente Aqui no local Olha só Olha só Antônio Júnior Os fios elétricos Rui Barbosa Com certeza Com certeza Se este galho Cai em cima De um ônibus Tinha causado Com certeza Um acidente Gravíssimo As pessoas Que estivessem Dentro Do coletivo Olha só Somente a equipe do Rota Até no momento Aqui no local Olha só aqui Olha com certeza Já estava Podre Muito cupim Com certeza Que Fez com que Este galho E um galho Bem enorme Grande mesmo O trânsito Aqui deste lado Da Rui Barbosa Paralisado A polícia militar Chegando aqui No local E O flagrante Da equipe do Rota Aqui no centro comercial De Santarém Praticamente Paralisou o trânsito Aqui no centro comercial De Santarém Olha só A fileira de veículos Aqui na avenida Rui Barbosa Este lado aqui Nenhum veículo Está podendo passar Porque o galho Está aí Em plena Via pública Se vem passando Um ônibus aqui Com passageiros O risco De causar Um acidente gravíssimo Está aí Como você pode ver Até morte Poderia causar Se esse galho Cai em cima De um ônibus Um susto Muito grande É muito grande Já pensou Se vem passando Um ônibus E carro também Porque tem Bastante pessoas dentro Eu vim aqui No banco Peguei um susto Só barulho Só barulho Todo mundo Correu logo Para ver O que estava acontecendo O que estava acontecendo É verdade A gente foi informado Que esse galho De Samagre Tinha quebrado Tinha caído Mas Pelas informações Não teve Nenhuma vítima Muita sorte Que não ia passando Nenhum ônibus No momento Que o galho Desabou É verdade Infelizmente Nenhuma vítima Agora só orientar O trânsito Esperar o pessoal Da Secretaria De Agricultura Para vir retirar O galho Do meio da rua É na verdade Foi informado A CELPO Foi informado A os setores competentes Para verificar A situação A gente agradeceu Cabo J. Filho Da Polícia Militar Falando com a equipe Do Rota Aqui Bem aqui Exatamente Como você pode ver Onde o galho Desse pé de mangueira Desabou Em plena Via pública E a equipe Do Rota Aqui Com exclusividade Mostrando para vocês Em casa Este fato inusitado Que aconteceu Na manhã Desta terça-feira Na Avenida Rui Barbosa No Centro Comercial De Santarém Não é um tronco Deixa a imagem na tela Coloca a imagem aí Não é o tronco É o galho Da árvore O galho da mangueira Sabe o que acontece isso? É porque essas árvores Não tem manutenção Não cuidam dessas árvores São árvores antigas Árvores velhas Que não são cuidadas Elas são necessárias Eu sou terminantemente Contra a retirada Dessas árvores Eu sou a favor Dos cuidados Dos cuidados Que devem existir Com essas árvores Lamentavelmente As autoridades Não cuidam Essas mangueiras Estão cheias De erva Olha uma pessoa Fotografando aí Fotografando Olha a marca lá É a marca Está vendo? É um galho Que soltou É um galho Que tombou Caiu melhor Caiu Caiu literalmente Caiu o galho Se cai em cima Eu acredito Colocou o ônibus Mas se cai em cima De um motociclista Se cai em cima De um ciclista De um pedestre De um veículo menor De um carro de passeio O fluxo de veículos É muito grande Nessa via aí Uma das principais Uma das mais movimentadas De Santarém É a Rui Barbosa Do centro comercial Principalmente nessa data Do ano No fim do ano Pessoas estão indo Ao centro Para comprar Para realizar serviços E esse galho É muita sorte Muita bênção Esse galho Não tem caído Em cima de alguém Em cima de um veículo É uma tragédia Não tem ocorrido Em razão da queda Desse galho Da árvore Da mangueira Agora por que ocorre isso? Falta de manutenção Se você observar Olhar para cima As pessoas só se preocupam Em comer o fruto Em admirar o fruto Mas procure olhar Para a mangueira Que produz o fruto Procure olhar Para a árvore Que produz o fruto As árvores Estão do centro comercial Todas estão comprometidas Erva danilha Erva de passarinho A erva danilha Está acabando com as árvores Simplesmente as autoridades A secretaria competente Que foi constituída para isso Que é coordenada Lá pelo Rosivaldo Não faz o que deveria fazer E não cuidam Não se preocupam Não dão manutenção Olha o que não é cuidar O que não é tratado Acaba mais cedo O que não é tratado Termina mais cedo Então vamos cuidar Dessas árvores aí Por isso é um sinal Para mostrar para vocês Que vocês não estão nem aí Não estão interessados Em preservar Em dar manutenção Para essas árvores aí Pelo amor de Deus Estão comprometidas Com erva danilha Com erva de passarinho A erva de passarinho É sanguessuga Vai acabando Vai matando aos poucos E simplesmente Vocês não estão nem aí Essas árvores São necessárias São importantes Além da sombra Que elas proporcionam Tem o fruto que é delicioso Mas vocês não estão nem aí Do governo Vamos cuidar dessas árvores Para preservá-las Para não acontecer O que nós acabamos de mostrar Olha Obrigado Está aí a imagem Mais uma vez Se esse galho Cai Galho grosso Se esse galho Cai em cima de alguém Em cima de um carro Imagina a tragédia Obrigado Júlio Fica aí a nossa ressalva Fica aí a nossa observação Nosso pedido Nosso clamor Para que as autoridades Acordem Façam alguma coisa Eu quero ver alguém Da prefeitura Trabalhando Nas árvores Podando Arrancando A erva da nina A erva de passarinho Para que elas tenham Mais vida Porque se não fizerem isso Vão se acabar Estão sendo destruídas Estão acabando Recentemente O Benjamizeiro Uma árvore centenária Tombou Ali na praça Em frente à igreja da matriz Se tivesse alguém lá Teria morrido Falta de cuidado Falta de manutenção Falta de preservação Não preservam Não cuidam Vamos falar agora com Como é que é o nome dela? A Vanessa Está lá no Alfa Supermercado Vamos direto Para o Alfa Supermercado A Vanessa já está lá Pedindo passagem Vou falar com a Vanessa Vanessa Quais são as promoções Dessa terça-feira Do Alfa Supermercado Vanessa Com você Coloca no ar Olá Antônio Júnior Boa tarde Boa tarde A sua grande audiência Na virada do ano Nós fazemos a festa E para manter Essa tradição O Alfa Supermercado Está com a promoção Virada da Economia Onde todos os dias Na semana Temos ofertas Exclusivas Para você A segunda É dos preços baixos A terça É feira Então confira As ofertas de hoje Cebola Nacional 2,35 kg Cenoura 2,79 kg Maçã Nacional 3,45 kg Uva Red 9,89 kg E batata escovada 2,59 kg O Alfa Supermercado É completo Para você E para a sua casa Aqui Temos a quarta Na fazenda A quinta Kids Sexta cheia E o sábado Da casa Agora com um amplo espaço E funcionando Todos os dias Para melhor Atender você Vem para o Alfa Supermercado Aqui É certeza de economia Todo dia Alfa Supermercado Dando um olé Nos preços altos É Dando um olé Nos preços altos E os preços Estão baixos Lá no Supermercado Alfa Um abraço Para o Carlinho Um abraço Para a Natália São os filhos Do Chico Paredes A família toda Trabalhando Para proporcionar A você Uma compra Tranquila Como é que você faz Uma compra tranquila Quando os preços Correspondem A sua expectativa As donas de casa Hoje vão com uma relação Com os produtos Na relação Concorda? Aí vão Com a maquininha Calculadora E por que o Supermercado Alfa é assim O tempo todo assim Qual é o segredo? Não tem mistério É o preço Que é acessível O preço Que é bom Incomparável E a qualidade Dos produtos Do Supermercado Alfa Um abraço Para todos Do Supermercado Alfa Que nos assistem Gostam do Rota Acreditam no Rota Estão satisfeitos Porque depois que anunciaram O supermercado Ficou mais cheio ainda Porque aquelas pessoas Que não sabiam Ficaram sabendo Aquelas pessoas Que nunca tinham ido Foram Em razão do convite Que nós fizemos aqui Estão satisfeitas Agradecem Porque realmente Nós indicamos E sugerimos Coisas boas Para vocês O Supermercado Alfa Além de vender barato Tem qualidade Que é determinante Tem supermercado aí Que só é fachada Só é nome Só é pinta Igual surubi Você chega Tem produto vencido Na prateleira Ou então O produto vai vencer amanhã Não se preocupa Em renovar os produtos O Alfa é diferente Tem essa preocupação E ainda mais O preço Que é bom E a qualidade Que é indiscutível Vamos lá meu filho Fala agora Sobre o arrombamento Seguido de furto Ocorrido No bairro do Livramento Quatro suspeitos Foram presos Coloca na tela Na Rota do Crime Vamos ver Solta aí O arrombamento E furto aconteceu No bairro do Livramento E a polícia militar Através do serviço De inteligência Conseguiu localizar Quatro pessoas A pessoa que arrombou E furtou E mais três Que receptaram O material Sargento O que foi localizado Com essas quatro pessoas aí Bom Foi localizada aí Uma TV de LED De 42 polegadas Com um deles DVD e notebook Com o outro Tablet, celular E máquina fotográfica Aconteceu Como é que se deu O trabalho do serviço De inteligência Da polícia militar Para localizar Essas pessoas Sargento Ok Esse furto aí Aconteceu em torno De três a quatro dias No serviço passado A gente já estava Atrás do acusado E infelizmente Não deu De abordar o mesmo E de lá para cá O serviço de inteligência Tem intensificado aí A investigar Em cima dele E hoje nós chegamos Até ele aí Conseguimos Deter o mesmo E recuperar o material Que foi furtado Um a um Sargento Jairo Identifica que Esse rapaz aqui O primeiro Ele é o que Arrombou e furtou É isso? Perfeitamente Esse primeiro aí É o G Ele é conhecido Por essa prática De arrombamento E furto Na residência Do bairro de livramento E esse outro cidadão Aqui Coincidentemente É a primeira vez Que eu vejo Nessa prática aí Segundo ele Comprou uma TV Não sabia a origem Esse outro aqui Também Tem informes Que ele também Compra o material Furtado E o Valdeir Aqui O quarto É o terceiro homem Que foi encontrado Com material Também Produto do furto Esse rapaz Esse rapaz aqui Ele comprou a televisão Por 300 reais Sendo que uma televisão Aí custa em torno De mil A dois mil reais Então Ele não pediu nota Não pediu nada Então Ele já sabia Que poderia ser Um produto de furto Sargento Jairo Bom Perfeitamente A pessoa tem que Desconfiar aí Quando o preço É muito baixo Desconfiar Que algo está errado Então tem que Averiguar Pegar nota fiscal Para tentar Se livrar De um flagrante Desse Nesse momento Aqui os procedimentos Vão ser adotados É flagrante Para os quatro Ou ainda não se tem Essa informação Bom A gente trouxe Aqui para o delegado O delegado vai verificar A situação de cada um E vai fazer o enquadramento Tá certo Eu aproveito aqui O delegado Que já está aqui Inclusive já com as informações Delegado A princípio O que já se tem De apuração Para essas quatro pessoas Os procedimentos A gente teve Os fatos noticiados Aqui A gente já teve Algumas ocorrências Registradas Tá E a gente está Tendo agora No momento A apresentação E a gente vai verificar De acordo com o fato Para ver o enquadramento Então se verificando Que se estava ocultando Os objetos furtados A gente tem a possibilidade Ainda de Se fazer uma lavratura De flagrante Mas isso vai ser De acordo com Os fatos Que estão sendo agora Apresentados Na delegacia Existe mais uma vítima Já Segundo informações Aqui desse rapaz Que está sem camisa E a gente vai conversar Com ele aqui O senhor está Com a ocorrência Essa ocorrência Que o senhor fez Quando? Essa ocorrência Foi feita pela minha filha Na quinta-feira Eu estava viajando E quando cheguei Ele já tinha feito A limpeza Na minha casa Esse rapaz Sem camisa Sem camisa E a gente está Correndo atrás De resultado E que a justiça Seja feita O senhor mora onde? Eu moro lá no Beco Fé em Deus Qual bairro? Livramento Então ele é acostumado A arrombar? Ele é acostumado E está se tornando Um caso Sem controle Tá certo Obrigado pelas informações O senhor Prefere agora Nesse momento Conversar com o delegado E pedir providência? Conversar com o delegado Pedir que o caso Siga à frente Para a gente poder Ver se consegue Recuperar Ou que a gente Tá certo Obrigado pelas informações E estão aqui os quatro As quatro pessoas Esse aqui Ele que teria Arrombado Furtado E os demais Eles teriam Aí Levado E receptado Todos esses produtos Que foram Levados da Residência Lá no bairro Do livramento E agora Estão sendo ouvidos Aqui na décima Sexta seccional De polícia A alegria do Natal Já chegou Na AIC Variedades Ache seu desconto Na árvore de Natal E comemore Para deixar sua casa No clima de Natal Piscas Árvores Lindos móveis Para sala Quarto e cozinha Para sua ceia E festas De fim de ano O maior estoque De freezers E geladeiras Com suíbas Tempe AIC Variedades Vai deixar as crianças Encantadas Com brinquedos Motos elétricas E bicicletas AIC Variedades A maior loja De variedades De Santarém Com entrega rápida E o melhor atendimento Feliz Natal Com AIC Variedades Olha um abraço Para a Cláudia Castro Que está completando Hoje 16 anos Ô Cláudia Um abraço Para você Viu Cláudia Obrigado aí Pela sua audiência Está no berço Ela é filha Do nosso colega Clenildo Hoje vai ser realizada Uma festa Para não passar Em branco O aniversário Da Cláudia Que está completando 16 anos Um abraço Obrigado pela sua audiência Que Deus abençoe Sua vida Obrigado a todos Que nos assistem Gostam do Rota Na sua casa Vamos em frente Falando a respeito Do veículo Que tombou Uma caçamba Transportando Brita Tombou O nosso repórter Ednei Silva Nosso repórter cinematográfico Fez a reportagem Você vai ver A caçamba Tomada Transportando Brita Ela tombou Acompanhe na tela Abre a imagem Pode soltar Aqui nas margens Da BR Como vocês podem ver Nas imagens Muita brita A brita Foi espalhada Até o outro lado Da Santarém Cuiabá O trânsito Ficou muito tumultuado Neste exato momento Os homens Da PRF Por ser a jurisdição Deles Acabam de chegar Ao local Fazer orientação Do trânsito Os homens Da Polícia Militar Já estão por aqui Dando apoio Total Segundo as informações Essa caçamba Estava descarregando E de repente Acabou tombando E olha aí Como vocês podem ver Nas imagens Mas Graças a Deus Não houve vítimas fatais Ninguém Estava passando No exato momento Que essa brita Foi lançada No meio da BR E também não tinha Ninguém Embaixo Ou do lado Da caçamba Muita brita Muita pedra No meio do asfalto Os homens Da Polícia Rodoviária Estão por aqui Apurando o caso Tanto também Apoio aqui no trânsito E o proprietário Do veículo Já contratou Um guincho Para tentar Desvirar Esse container Dessa caçamba Veja só Como ficou A carroceria Do veículo Ela tombou Devido Tanto peso Dessa brita Veja As imagens Isso aí Tombou E a pedra Essa brita Caiu No meio Do asfalto Olha aí O acidente Registrado Um perigo Um perigo Esse veículo Caçamba Transportando Brita Tombou Na rodovia Federal Santarém Cuiabá É importante Que a gente Chame atenção Para as pessoas Que vão trafegar Na rodovia Federal Na BR-163 Vocês que vão Sair da cidade Rumo ao Planalto A outras comunidades Até mesmo Para outros estados Que a saída É a rodovia Federal Santarém Cuiabá BR-163 Tome cuidado Movimento intenso De carretas Final de ano Final de ano Triplica O movimento Nas rodovias Tanto federal Como estadual Importante Que você Seja consciente Sereno Tenha prudência Você que vai Trafegar Na rodovia Estadual Santarém Curaúna Na rodovia Estadual Everaldo Martins Que leva Ao balneário De altera do chão Você que vai Na BR-163 Olha Outro acidente Na BR-163 Aconteceu Ontem à tarde É um outro acidente Esse fato Ocorreu hoje pela manhã É um acidente Que nós vamos mostrar Agora aconteceu Ontem à tarde Na rodovia federal É o que eu falei Para vocês É o que eu comentei É movimento intenso Antivéspera Como é que é Meu filho? É, tá certo Ok, o acidente Ontem à tarde Vamos ver O acidente foi hoje de manhã É isso O acidente foi hoje de manhã Também O acidente hoje pela manhã É, vamos ver O acidente registrado Hoje pela manhã Também na rodovia federal BR-163 Antivéspera da dobrada de ano Movimento intensificando Triplicando E os cuidados devem existir É, claro Cuidados É, seu aí que dirige Vamos ver Coloca na tela o acidente Carro e moto Solta Acaba de acontecer um acidente Aqui na rodovia federal Santarém Cuiabá Como você pode ver A vítima Se encontra ali ao solo Envolvendo Um carro E uma moto Aí se coça Cor prata E aquela motocicleta Os homens da polícia militar Já se encontram Aqui no local Já que foi bem próximo O CPR-1 Aqui na rodovia federal Santarém Cuiabá Equipe do Rota Em cima do lance Aqui No bairro da esperança A vítima se encontra Aqui ao solo E agora nesse momento Os homens do SAMU Chegando aqui no local Uma senhora Que vinha aí Com certeza Um acidente Que a gente pode observar De grande proporção Já que O proprietário Desse coça Prata aqui Ele pegou Aqui Esta motocicleta Uma fã preta E a moça aí A senhora Está aí ao solo Sentindo muitas dores Agora vai ser Atendida pelos Profissionais Do SAMU Que acabam de chegar aqui Neste local No local Do acidente Rapidamente Os homens do SAMU Chegaram aqui No local Gasolina Derramando ali Do tanque Da motocicleta E o Rosinaldo Lima E o baque Foi bem aqui Olha Bem aqui No lado Deste coça Prata Olha só Porrada bem aqui Próximo Este pneu Dianteiro Como foi o acidente Jovem? Rapaz eu vim lá pra cá E ele entrou Ele foi pra acostamento? Não E do jeito que ele entrou É tão certo Que a gente ainda puxou A moto pra cá Ele A gente que ele vinha aqui Ele ligou o pisco e entrou Se tivesse matado a minha mulher Ele ia ser atacado comigo E a sua esposa? É Como é o nome dela? Maria Hilda de Souza O nome dela qual é? Maria Hilda de Souza E o seu nome qual é? O nome do senhor Nosso mesmo O senhor vinha de onde? Vinha daqui O senhor motóxico lundestino? Não Eu vim da colônia Eu não tenho casa montada Simplesmente ele ligou o pisco e entrou Aí eu Tem o outro estudo Aí tem rapaz lá Esse rapaz de boné? É Bateu aqui também O seu supercílio aqui também Se eu não fosse ágil O acidente seria mais grave Que ele tivesse matado a minha mulher Tivesse ficado boi Depois não ia conversar mais Depois ele saber Resolver com ele a situação Ele saber dirigir Você é habilitado? Não, senhor O senhor não é habilitado? Não, senhor O senhor não é habilitado? E nem a moto é minha também A moto O senhor já tá errado, né? Pois é Mas eu tô vindo da... Vai lhe complicar então a sua situação Pois é Sabe, o senhor não pode pilotar Se o senhor não é habilitado? É Se o senhor não é habilitado O senhor já tá errado então, né? Pois é Mas eu... Se o senhor morre ou a sua esposa no acidente? Eu não sou habilitado E o senhor está ainda na rodovia federal ainda? É porque eu tô chegando agora mais da colônia, entendeu? Difícil a situação então pro senhor, né? Não sei A moto não é sua? Não O senhor não é habilitado? Tá todo errado? Pois é O senhor nem pode julgar o rapaz então, né? Quer dizer que ele me matasse Eu ia ficar mesmo O senhor não pode estar pilotando uma moto? Pois é Você tá errado Tô errado, né? Assume seu erro? Eu assumo, mas no carro, diz que fosse um habilitado Mas não era pro senhor estar numa moto, o senhor não é habilitado? Não é O cidadão aqui afirma, Antônio Dino, que ele não é habilitado, tá todo errado Todo errado porque ele não pode estar pilotando uma moto, ainda mais numa rodovia federal Já ouviu, o senhor que é o condutor do carro? Não Quem é o motrista do carro? Não, não, nada O senhor que tava dirigindo o carro? Não, não, não tá dirigindo o carro Quem? O senhor que tá dirigindo o carro? Sou eu O senhor foi pra Costa Mena? Aqui, eu entrei direito, quando ele veio de lá e entrou pra cá, desse lado Se assustou, eu tô com o meu neto no carro, bicho, chega todo nervoso, cara Você é habilitado? Sou habilitado Carreceu? É, alugado, é meu A situação do rapaz é difícil porque ele não é habilitado? Esse cara tá bebendo Vinha do centro e ia pra Colônia Não, olha onde ele pegou A gente ia entrando, olhei pro Acosta Mena e quando eu saí ele veio igual um maluco de lá, bicho A situação dele é difícil, né? Ele tá todo errado Bora esperar aí, ver se vem a perícia aí, tá? É o seu nome? É Paulo Muito difícil Tá difícil O senhor perdeu toda a razão? É, no caso, né? Porque agora o senhor vai ter que explicar com os homens da Polícia Rodoviária Federal Claro que explico Vou pedir só a documentação, o senhor não tem A mesma coisa que eu fiz, olha pra ti, eu vou falar pra ele Tá difícil pro senhor Sem contar que o senhor vai ter que assumir o prejuízo do carro do cidadão Hã? O senhor vai ter que assumir o prejuízo do carro do cidadão E da moto, quem é que quer assumir? O senhor não é habilitado, o senhor não poderia estar em cima dessa motocicleta Agora quem vai fazer a perícia é os homens da Polícia Rodoviária Mas não é ele que tava dirigindo, não Ele afirmou que foi ele Não Ele, ela, o senhor mentiu pra equipe O senhor disse que era o senhor que tava dirigindo o carro Sou eu que tava com meu filho no lado A sua nora falou que quem tava dirigindo o carro era o esposo dela Mas sou eu, porra, que sou o pai dele Quem tava dirigindo o carro, o senhor já pela sua idade O senhor tem que falar a verdade Porque as câmeras ali, elas vão mostrar a verdade Quem tava dirigindo o carro? Meu filho Então agora o senhor assume que quem tava dirigindo o carro era o seu filho Isso Por que o senhor mentiu então? Não, eu não menti Eu tava lá do dele O senhor falou pra mim, tá gravado Que quem tem que estar dirigindo o carro era o senhor Olha, Antônio, o cidadão aqui Ele mentiu Logo no início ele mentiu Quem tava dirigindo o carro Era o filho dele Eu vou lá que eu quero saber dele Ele tá correndo agora? Bora, Rucinaldo, bora lá Bora, Rucinaldo Bora correr lá, bora lá Que eu quero saber desse jovem Se ele é habilitado ou não Eu quero saber se ele é habilitado ou não E eu quero ouvir a sonora dele Quero ver se ele vai correr da equipe Eu quero ver se ele vai correr da equipe do Rota Você é habilitado ou não é? Você é habilitado ou não é? Você é habilitado? Você é habilitado? Sou habilitado Já que ele ia saindo do local do acidente Ele já ia se ausentando do lugar Do local do acidente Por que que ele saiu do local do acidente? Por que que ele saiu? Por que que ele não ficou esperando As autoridades, né? Da polícia rodoviária federal A equipe do Rota, Antônio Júnior, correu E conseguiu alcançar este jovem Que estava dirigindo aquele coça-prato O pai mentiu Disse que ele que estava dirigindo o carro A mulher falou que quem estava dirigindo o carro Era esse jovem aí, ó Agora, ele mostrando a habilitação dele Para o policial rodoviário federal Que está aqui Uma confusão Que, né? Começou nesse instante Agora, eu não sei por que que esse jovem Fugiu do local do acidente Por que que ele fugiu? Se ele é habilitado Será que ele foi para acostamento? Tem que saber, de fato Quem está errado, quem não está Por isso que as autoridades estão aqui O policial rodoviário federal agora vai ouvir O cidadão que estava dirigindo esse coça-prata Aqui na rodovia federal Santarém Cuiabá E o cidadão que estava pilotando a motocicleta E o cidadão que estava pilotando a motocicleta Nesse momento aí, olha O policial rodoviário federal aí Analisando a documentação do veículo E do cidadão da motocicleta Olha lá O policial agora conversando O cidadão lá já mentiu Falou que ele estava dirigindo o carro O jovem ia saindo do local Ia fugindo, na verdade Ele ia correndo A equipe do Rota, olha Antônio Júnior A equipe do Rota, olha Atrás do motorista do coça Que já é, olha Pinando aqui do local Deste acidente Aqui na rodovia Santarém Cuiabá Por quê? Por que que este jovem Ia saindo do local do acidente? Agora ele aqui, olha Já está à disposição Da autoridade policial O policial rodoviário federal Agora vai fazer todo o levantamento de solo Ver realmente quem estava errado Quem não estava errado E com certeza Os procedimentos serão feitos Na forma da lei Mais um acidente Que aconteceu na manhã Desta terça-feira Aqui na rodovia federal Santarém Cuiabá No bairro da Esperança Vamos falar do hipermemo Você que está me assistindo É dê de presente Para quem você gosta O hipermemo O hipermemo é bom Por que você fala que é bom? Porque eu tomo hipermemo Jamais eu diria que o produto é bom Se eu não tomasse Eu tomo hipermemo Por isso que eu digo E afirmo para você O hipermemo é bom É antioxidante É bom para o coração Acaba com as dores nas pernas O hipermemo controla a pressão arterial Controla o diabetes Está aí o 0800 para você ligar 0800-729-0033 Ligue agora Que eles mandam deixar na sua casa Entregue em domicílio O valor R$ 50 Cuide da sua saúde Seja prevenido Prevenção é com o hipermemo Está aí o número 0800-729-0033 Ou então você liga 9 Não esqueça de colocar o 9 na frente 991-9191-9116 São duas lojas Cadê o recado de quem toma hipermemo? Coloca no ar Vamos ver Hipermemo Cliente satisfeito Aprovado Tinha muita fraqueza Eu não tinha coragem para nada Só vivia deitada Dormindo Depois que eu passei Muito mal hipermemo Aí eu comecei a me sentir bem E hoje eu estou Graças a Deus Estou bem disposta Eu tenho 63 anos Mas hoje eu me sinto Uma jovem de 15 anos Com força Coragem Disposição para tudo Não Dormia Eu só vivia dormindo Direto Agora Dor era em todo canto Do meu corpo O marido brigava comigo Eu só vivia dormindo Mas eu não tinha coragem Para nada O mercado dos meus conhecidos Pergunta para mim O que foi que eu tomei Que eu fiquei assim Aí eu digo Eu já mandei quatro vidros Para lá Para eles Este é o hipermemo E ele vai para a sua casa Hoje mesmo Basta ligar agora 91919116 Hipermemo está mais perto de você São duas lojas em Santarém Em frente à Feira da Candilha Além da Rua Barbosa Ou então A tradicional loja do hipermemo Na São Sebastião Esquina com Moraes Sarmento Hipermemo Loja em frente à Feira da Candilha Hipermemo Ali na São Sebastião Ou Basta ligar agora 91919116 Hipermemo Custa só R$ 50 Ligue agora 91919116 Não esqueça de colocar o 9 na frente O número que o Valdir falou Não esqueça de colocar o 9 na frente 991919116 Ou então ligue para o 0800 0800 729 0033 Hipermemo Resolve Eu assino embaixo Recomendo para você Tome hipermemo Você vai sentir melhor Ligue agora e peça o seu Vamos com a informação A respeito do esfaqueamento Uma pessoa foi esfaqueada Levou três perfurações No município de Orixim O mano fala de lá Trazendo a notícia detalhada É com você garoto Abre a imagem Coloca na tela o mano Júlio Canal Vamos ver Esse elemento que você está vendo aí É o Joelinton Santos Teixeira Vugo Bodó Segundo informações dadas pela polícia Ele esfaqueou ontem o Franci Rego Por volta Foi de madrugada isso aí Quando aconteceu Desferiu três facadas no Franci Está hospitalizado Você está vendo aí o Franci também Olha essa moça É Neuracy Ramos Viana Ela é testemunha ocular O que foi que você viu Neuracy? Olha o que eu vi Quando eu estava lá no Oseias Na hora que eu saí lá do Oseias Aí quando chegou lá Lá fora Eles pegaram Eles correram atrás Uma lourinha Que é a mulher dele E esse Bodó E... Mas aí depois Ele voltou E não conseguiu pegar o meu primo Porque o meu primo pegou a moto dele E saiu Foi embora Lá para o Banda do Campo do Pantera Chegando lá no Campo do Pantera Ele pegou uma outra moto Ele voltou Pegou uma moto Mais dois rapaz E foi para cima do meu primo Chegando lá Meu primo tentava pular cerca Corria Corria para um lado Corria para outro E chegando lá Eles pegaram Esse Bodó Pegou a faca E esfaqueou meu primo Que eu vi Nós estamos na delegacia Para conversar Com o delegado Que está respondendo Que é o doutor Jaime Paixão Doutor Em relação A tentativa de homicídio Cujo acusado É o Bodó Bem O Bodó Ele foi preso Em flagrante delito Pelos homens Da polícia militar Chegando aqui Nesta depol Foi homologado Essa Esse Esse flagrante dele Comunicado para a autoridade judiciária A autoridade judiciária Já decretou a prisão preventiva E agora as investigações Elas continuam Estamos atrás ainda De testemunhas E de pessoas Que possam colaborar Com esse crime E estamos aguardando A vaga dele Lá em Santarém Para já Transferir Para a penitenciária De lá Agora eu tenho informações Também De que ontem À tarde Ontem à noite A esposa do Bodó Teria tentado Chegar até ele Pulando o muro Aqui na depol Procede essa informação? Sim, procede Ela foi apresentada Também pelos homens Da polícia militar Porém Na depol Não foi Evidenciado Nenhum crime Haja vista Que o crime É passar objetos Para os detentos E isso daí Não ficou Evidenciado Mas a polícia Está atenta Vamos coibir Esses crimes E se ela tentar Novamente Ficar configurado O crime Com certeza Ela vai ser presa Em flagrante Não tem uma razão Para o Bodó Ter esfaqueado o Francis? Com certeza não Que ele não é de briga Essa história De que a esposa do Bodó Teria mandado o Francis Jogar cerveja no Bodó Para provocá-lo Você sabe alguma coisa Sobre isso? Conheci com o pessoal No hospital As pessoas responsáveis Que estão trabalhando De plantão hoje E me disseram Que a situação do Francis É gravíssima Inspira muito cuidados Ele está internado Na situação Que você está vendo aí Portanto Esse elemento Bodó Que esfaqueou o Francis Ontem à noite Próximo ao Campo do Pantera No bairro São Pedro Camila Navegação Informa Os novos horários Da Balsa Santana Santarém De segunda a sexta Às 4 10 15 16 22 Sábados Às 4 10 16 18 Domingos 10 13 16 19 22 22 horas Santarém Santana De segunda a sexta Às 7 12 13 18 19 Sábados Às 7 12 13 19 Domingos Às 7 Rota Todos 20 20 20 21 20 20 20 21 26 Na verdade, é o primeiro, não esqueça. Olha, o Márcio está pedindo que a gente coloque ali na tela. Ele está na Central de Atendimento ao Contribuinte. Na Central de Atendimento ao Contribuinte. Hoje é o prazo final para você que está os seus débitos, você que está em débito. O Márcio vai explicar. Alô, Márcio, é com você. Coloca na tela, Júnior. E muita gente na manhã de hoje aqui na Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica localizada na Avenida Sérgio Ren, em frente à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Hoje encerra o prazo para a negociação de débitos referentes a tributos municipais. E o pagamento deve ser realizado, essa negociação pode ser realizada aqui no CAC até as 17 horas. Nós vamos conversar com o Viberto Sá, que é chefe da divisão de tributos aqui da Prefeitura Municipal de Santarém. Viberto, algumas informações relacionadas a algumas pessoas que vieram aqui tentar fazer essa negociação e disseram que, por algum motivo, não tiveram esses descontos. A quem se destina de fato? A quem pode ser beneficiado por esses descontos? Porque, assim, o desconto, ele incide sobre os tributos vencidos até o dia 28 de novembro, né? Então, o PTU de 2014, no caso, como ele é, o exercício de 2014, ele não tem, não está sendo lançado nem juros nem multa. Então, deve ter acontecido, algum contribuinte não ter entendido que o desconto é sobre juros e multas. É 90% até hoje em cima de juros e multas. Então, como o 2014 não tem juros e não tem multa, a gente não tem como dar desconto em nada, porque ali está o valor principal do imposto. Então, é isso. Eu acho que faltou o contribuinte ter o melhor entendimento da situação, mas nós estamos aqui para ajudar, para esclarecer, no que o contribuinte tiver dúvida, que o desconto, ele incide só em cima dos juros e multas. Em cima do valor principal do imposto, não há desconto. E, para quem deve, o PTU de 2014, ele está pagando o valor que foi lançado no início do ano, sem juros e sem multas. Então, deve ter acontecido essa dúvida somente. Viberto, como é que tem sido o atendimento na manhã de hoje, aqui na sede do CAC? A demanda tem sido, a procura tem sido bem grande, mas nós estamos com o número de funcionários ampliado, para que possa atender todos, sem muita demora. E, para aqueles que têm interesse em fazer um parcelamento, nós estamos orientando que ele pode fazer, a partir de janeiro também, com 80% de desconto. Então, para pagamento à vista, 90% de desconto. Lembrando que é sobre juros e multas. E, se o contribuinte vai parcelar, então, para que ele não possa hoje enfrentar uma demora e não ter problema, a gente pode até orientar que eles possam procurar, a partir do dia 2, a procuradora jurídica, a dívida ativa, para que possa fazer o contrato de parcelamento e realizar o seu pagamento com 80% de desconto e até três parcelas. Olha, esperamos que o ano que está chegando, o ano que se aproxima aí, contagem regressiva para o ano de 2015, seja um ano de realizações de obras em Santa Ana. Obras que estão paralisadas. Nós fizemos uma reportagem sobre as obras que estão paralisadas, várias obras paralisadas. Então, nós não queremos isso. Queremos ver as obras em pleno vapor, as obras em pleno andamento, as obras sendo concluídas. A exemplo, aquela da Fernando Guilhom. Eu peço até, pelo amor de Deus, ao gestor, aos secretários. O prefeito Alexandre prometeu mudar alguns secretários. A conversa é essa, mudar alguns secretários, alguns secretários que não ajudaram o governo. E o governo se destaca, o prefeito se destaca através da ajuda dos seus secretários. O prefeito que não tem bons secretários, ele vai ser um governo decepcionante. Vai ser um governo realmente lamentável, triste, pobre. O povo não vai aprovar um governo que não tem, um prefeito que não tem bons secretários. Então, é preciso que seja feita uma reflexão, viu, prefeito? Porque alguns secretários não corresponderam. Então, esses que não corresponderam devem ser substituídos. Não tenha dúvida disso. Agora, esperamos que o ano que entra, ano de 2015, as obras terminem, sejam concluídas e novas obras sejam iniciadas. A exemplo, a pista do lazer, que foi prometida pelo prefeito Alexandre Vó. A pista do lazer ali na Niso Chaves. Ele prometeu asfaltar a Niso Chaves, transformar aquela via ali, realmente, numa pista de lazer. Dando tudo que o povo tem direito. Transformar aquela pista num ponte. Foi exatamente o que ele prometeu durante a campanha. Também ali o acesso à Praia do Maracanã, à Praia de Pajussara, Interpraias, a tão falada Interpraias. Os governos que passam prometem asfaltar, prometem fazer a Interpraias. Está lá a placa, Interpraias. Me disseram que o dinheiro veio. Mas cadê o dinheiro da Interpraias? Então, prefeito Alexandre, o senhor também falou que ia fazer a Interpraias. Vamos aguardar que a Interpraias dê o pontapé inicial no seu governo. Se não for concluído o projeto, mas que seja iniciado no seu governo. Ó, moradores ali do bairro Oceano e Barbalho estão ligando pra cá dizendo Antônio Júnior, o governo prometeu, a produção está me informando, prometeu asfaltar a Rua E do bairro Oceano e Barbalho. A Rua E também foi prometida pelo prefeito em 2015 ser pavimentada, ser asfaltada, uma via muito bonita que leva até a praia. É um benefício, é um investimento. Você sabe que aquela área hoje está se transformando em uma área padrão. Foi feito um grande investimento privado lá. Então, vamos valorizar, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos concluir o que está aí pra ser concluído. Vamos iniciar novas obras, é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, é isso que a gente almeja no ano que chega, no ano de 2015. Eu, como representante do povo, sem dúvida nenhuma, inquestionavelmente, inquestionável, né? A audiência desse programa é inquestionável. Já alonguei demais a palavra, inquestionavelmente. Você gostou dessa? Inquestionável. Audiência do rato. Eu não posso pisar na bola que o povo, né? Está atento só pra apontar os erros aqui, os equívocos. Inquestionável audiência desse programa. Então, eu represento o povo, eu falo aquilo que o povo tem desejo de falar, eu transmito aquilo que o povo tem desejo de dizer. Então, vamos aguardar, prefeito, que esse ano de 2015 seja um ano de realizações, que as obras iniciadas sejam concluídas e que novas obras sejam, surjam no seu governo, pra que Santarém fique mais bonita, mais atraente e o povo sinta mais prazer em viver nessa linda cidade, que o brilho da pérola volte a ressaltar que o brilho está ofuscado. É isso que eu queria dizer pra finalizar aqui. Vamos lá, meu filho. Falar de futebol. Chegou o técnico do São Francisco. Começa em fevereiro o campeonato estadual. São Francisco e Tapajói juntos. Na elite do futebol para esse. O técnico do São Francisco já chegou a Santarém. Luiz Carlos conversou com ele e conversou com outros membros da comissão, da direção e da diretoria do São Francisco. Vamos ouvi-los. Coloca no ar. Solta aí. É o que nós esperamos com a comissão técnica toda. Nós esperamos desenvolver um grande trabalho, mesmo porque nós recebemos o convite de uma pessoa muito importante, que foi o Egos, pra mim, na minha vida profissional. Trabalhei com ele no Corinthians, por isso também aceitei esse convite. E vou fazer tudo de mim, vou dar tudo de mim, pra que eu possa corresponder e fazer um grande trabalho e colocar o São Francisco no seu lugar. O título ainda não tem, mas quem sabe não é em 2015? É, o pensamento é esse. A gente não pode acomodar, né? A gente tem que pensar sempre grande. Então, foi-se formado uma nova diretoria, foi-se formado um novo grupo de jogadores. Por que não pensar num título? É trabalho, é respeito. Então, se a gente trabalhar com honestidade, com seriedade, nós vamos chegar lá. Quando você começa a conhecer o elenco? O elenco é a partir do dia 2, né? Que é o último dia das apresentações dos jogadores. Então, daí pra frente, nós vamos fazer um trabalho de avaliação. E depois, junto com a avaliação, junto com o treinamento físico, nós vamos colocar a bola pra observar os jogadores, definir algumas posições e definir o modo de jogar nesse campeonato. Tá trazendo alguns jogadores com você? Eu indiquei 4, 5 jogadores que foram contratados. Isso não quer dizer que eles serão os titulares. Eles terão que vir aqui e jogarem melhor do que tem aqui. Agora, são jogadores que eu conheço, são jogadores que trabalham duro, são jogadores de muita movimentação, e são jogadores que podem emplacar aqui no Pará, podem fazer um grande campeonato. Fizemos uma primeira reunião aqui, onde já agendamos a avaliação médica, mas nós vamos começar essa semana mesmo. A partir que os atletas já estejam liberados, pela nossa equipe médica, nós iniciaremos os primeiros trabalhos, né? Até pra já conhecermos o grupo o mais rápido possível. E fazer as avaliações físicas necessárias pra ter dados, né? De cada um deles e poder não perder tempo, porque o tempo não é tão longo assim. O seu problema são as câimbras noturnas, formigamento, dormência, dores nas pernas, e a diabetes tem atacado? Tá na hora de tomar hipermemo! E ficou mais fácil comprar o seu hipermemo. Nós estamos aqui agora, em frente à Feira da Candilha. Esta é a loja do hipermemo que está lhe esperando. 9191-9116. R$ 50,00 o frasco de hipermemo. Peça o seu agora! Olha, vamos em frente com o Rota, vamos em frente com o nosso show de informações a respeito da contratação desse senhor que acabou de falar, que é o técnico de São Francisco. Ele veio de outro estado, veio de outra região pra cá. É a comissão técnica sendo constituída, formada por pessoas que atuam em outras regiões e outros estados do país. Eu não estou colocando em xeque aqui o trabalho do rapaz, até porque não sei, não conheço. É a primeira vez que eu vou vê-lo trabalhando à frente de um clube, é aqui em Santarém, como técnico de São Francisco. Agora, é um risco muito grande. Até porque esse senhor não conhece a nossa realidade. É claro que o cara chega dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai dar aquilo que os torcedores não têm ainda, que é o título, enfim. Promessas. Mas é preocupante porque nós já tivemos experiências com outros técnicos que vieram pra cá, atuaram, inclusive, em outros clubes. Em outros clubes, em outro clube, vou colocar no singular, porque os únicos dois é o São Francisco e o São Raimundo, né? Outros técnicos que vieram e atuaram como técnicos do São Raimundo. E foram experiências frustrantes, traumáticas, porque deixaram roubo. São Raimundo ficou numa situação muito delicada e eu não estou dizendo que vai acontecer isso com o São Francisco. Mas a experiência traumática que tivemos nos deixa com a barba de molho, com a pulga atrás da orelha, porque o cidadão não conhece a nossa realidade. Quem montou o São Francisco? O Oswaldo Monte Alegre. O técnico Oswaldo Monte Alegre. É gente daqui. E se você analisar a barba de São Francisco até um dia desses, o time que foi pra elite do futebol, a base era jogadores de Monte Alegre, jogadores aqui das cidades vizinhas. Prata de casa. Esse cidadão não conhece a nossa realidade. Então, eu fico preocupado, eu fico preocupado, até porque quero que o São Francisco se mantenha, consiga o título. Se não conseguir, pelo menos se manter na primeira divisão, se manter na elite do futebol melhor, entre os melhores do estado do Pará. É preocupante a contratação de pessoas de fora. Me disseram que o Tapajós também estava pensando em trazer um cara de outro estado, de outra região. Olha, e o Tapajós conseguiu a extensão com o técnico aqui do estado do Pará, com o Fran Costa, um cara aqui da região que conhece a realidade, que conhece a nossa realidade. Então é importante que isso seja levado em consideração. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, mas eu estou fazendo essa observação. Até porque nós já vivemos situações que nos deixam intranquilos com a contratação de um profissional vindo de outra região, de outro estado que está completamente fora da nossa realidade. Ah, não te preocupe que eu vou passar informações. Não é assim que funciona. Passar informações é uma coisa, conviver é outra. É, conviver é outra. Vamos lá, meu filho, tocar o barco. Vamos falar agora sobre, é, sobre a informação da moto que foi levada pelos bandidos, do cidadão que nos procurou aqui. Cidadão nos procurou indignado, cidadão nos procurou aqui revoltado e disse, ó, quero falar no roda porque aqui tem audiência, levaram a minha moto, eu não sou mototaxista. Esse rapaz que vai, que vai aparecer agora. Na realidade, senão vou ver o rosto dele porque ele gravou de costas, ele gravou de costas, não quer aparecer com medo de represália. Ele disse que saiu de um ambiente, é, saiu de um ambiente, não é mototaxista clandestino, mas naquele momento alguém deu a mão pra ele, ele não quis perder a grana, resolveu passar pro mototaxista clandestino. Mas só que o passageiro que ele pegou foi o passageiro da agonia. O cara levou a moto dele. Vamos ver, coloca no ar, o repórter na tela, solta aí, vamos ver. Antônio Júnior, mais uma vítima de assalto aqui em frente à recepção da Rádio TV Ponta Negra. O fato aconteceu no último sábado ali na Freia Ambrósio, bem próximo àquele clube. Estava acontecendo um evento lá, o cidadão vinha saindo na sua motocicleta prós de cor preta, quando de repente um elemento deu com a mão. Pediu que ele fizesse uma corrida. O cidadão não é mototaxi clandestino, mas ele aproveitou que estava ali com dois capacetes e vou levar. O cidadão se me leva lá no bairro do Maracanã. Quando chegou lá no bairro do Maracanã, o elemento puxou um 38, colocou na cabeça deste cidadão e levou a sua motocicleta prós de cor preta. Como foi realmente que aconteceu? Você ia passando em via pública e o elemento deu com a mão. Eu parei para guardar meu celular que estava no meu bolso, estava caindo, eu guardei meu celular. Esse rapaz se aproximou para fazer uma corrida para ele, porque eu não estava rodando, porque não era mototaxi. Ele insistiu? Ele insistiu, insistiu, até que eu te dou 10 reais, mas me deixa lá, descer no posto de gasolina da Fernanda Guilhão ali, me deixa lá em duas esquinas. Bairro do Maracanã? Isso, eu levei, passou duas esquinas, eu parei a moto, disse aqui, disse, não, não é aqui não, eu estou porre, não é aqui não, é mais lá na frente. Levei, chegou na rua daquelas piscinas ali na rua da Salvação, ele desceu, já foi com arma e anunciou o assalto e pediu documento, todo o dinheiro, celular e tudo. Colocou a pistola, um revólver na sua cabeça? Isso. Passa a moto, passa a chave, passa a documentação, passa o dinheiro? Isso, ainda me deu um murro ainda. E ele agrediu? Isso, se eu não passasse, ele me atirava, tanto é que ele deu um disparo na minha direção e mandou que eu corresse sem olhar para trás. E eu estou desesperadinho, porque a moto é nova, nova, é a quarta parcela dela que eu estou pagando e eu estou desesperado, cara, eu venho aqui porque eu sei da audiência de vocês, eu quero que o Antônio Júnior fale e me ajude aí. Eu dou até uma recompensa aqui a encontrar essa moto. Quem tiver qualquer informação a respeito dessa motocicleta NXS 150 Bross ESD 2014 2014-2014 de cor preta. Se alguém tiver qualquer informação a respeito desta moto, você dá uma recompensa? Isso, eu dou uma recompensa, eu quero a minha moto de volta, porque era só para o meu trabalho. A placa da moto é OTL 8657. Este fato aconteceu no último sábado, já quase na madrugada do domingo, o jovem estava ali na Freia Ambrósio, saía do clube que lá fica, próximo, saía em direção à sua residência, já que ele mora no bairro ali do aeroporto velho, é cobrador de ônibus, ia simplesmente para casa descansar quando o elemento deu com a mão. Me faz uma corrida, eu te dou 10 reais. O cidadão não é mototáxi clandestino, mas ele ia aproveitar e ganhar esse trocado. Quando se surpreendeu, o vagabundo puxou o 38 e colocou na cabeça deste cidadão, passa a moto, o dinheiro, o celular, a carteira, senão eu vou te dar um tiro na tua cara. O cidadão tentou fugir, ele deu um tiro para cima, levou a motocicleta deste cidadão e todos os seus documentos e também dinheiro. Aqui em frente, a recepção da Rádio TV Ponta Negra, ele cobra providências e ajuda do programa para localizar a sua moto, motocicleta broxa de cor preta zerada. Está pagando? Pagou a quarta parcela das prestações. E se você tiver qualquer informação a respeito desta motocicleta, ligue aqui para o setor de jornalismo da Rádio TV Ponta Negra 35233348 ou então ligue para o INHOP 190 e vamos ajudar este cidadão a localizar o seu bem. A alegria do Natal já chegou na AIC Variedades. AIC Variedades Ache seu desconto na árvore de Natal e comemore para deixar sua casa no clima de Natal. Piscas, árvores, lindos móveis para sala, quarto e cozinha. Para sua ceia e festas de fim de ano, o maior estoque de freezers e geladeiras com suíbas tempi. AIC Variedades vai deixar as crianças encantadas com brinquedos, motos elétricas e bicicletas. AIC Variedades a maior loja de variedades de Santarém com entrega rápida e o melhor atendimento. Feliz Natal com AIC Variedades. Ho, 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 ho. Ok, meu filho, olha, me entregaram aqui um abaixo assinado. Olha quanta assinatura, hein? Quanta assinatura. São várias folhas aqui. Um abaixo assinado deixaram aqui na recepção para mim dos presos aí da central de triagem. Estou dando uma satisfação porque me assistem lá. Os presos assistem. Eu achei que vocês estivessem mandando um feliz ano novo para mim, pô. Estão pedindo que eu reivindique aqui. Bem, é o seguinte, vou ler com carinho. Acabaram de passar para mim o que vocês deixaram aqui na redação do programa. Eu vou ler com carinho e depois a gente vai conversar sobre o assunto. Abaixo assinado. São muitas assinaturas. Algumas reclamações aí dos presos. Claro, eu dou satisfação a todos que me assistem. Não faço acepção de pessoas. Então, obviamente, eu estou fazendo o registro para vocês saberem o que eu recebi. Vou ler com carinho e vou dar um retorno. Vamos lá, meu filho. As coisas têm que ser observadas, têm que ser olhadas e, claro, tudo feito com cautela, tudo feito com prudência. Não pode ser da forma que vocês acham que é. Aqui ninguém faz nada preceptadamente, preceptadamente. Tem que ser feito tudo com prudência. Devagarzinho, a gente chega lá. Então, recebi, já estou dando uma satisfação. Recebi. Dia terceira que mandam. É, dia terceira que mandam. Agora mandaram exatamente como manda o figurino. Vou analisar direitinho, olhar e depois eu dou uma resposta. Vamos lá, meu filho, para outro assunto. falando a respeito da moto do cidadão. Lá, deixa eu fazer uma referência à moto, até porque ele disse, ó, vocês ouviram ele dizer, né? Sabe da audiência inquestionável do Rota? Veio aqui, pediu que nós mostrássemos a foto da moto dele para que alguém, caso encontre, caso saiba quem está com a moto. Se você tiver a foto aí, recupere a imagem para que a gente, para que eu possa fazer o apelo. Até porque ele pediu, o rapaz, trabalhador, ele é cobrador de ônibus. Ele foi para um evento na saída, deram com a mão, ele visando ganhar uma grana extra, ganhar uma graninha a mais, foi fazer mototáxi clandestino, serviço de mototaxista clandestino e não saber que estava pegando o passageiro da agonia, o vagabundo. Está aí a placa da moto dele, as letras OTL. Você colocou muito rápido, meu filho, deixa eu falar. OTL, as letras, os números 86, 57. As letras e os números da placa da motocicleta do rapaz que foi levada pelo vagabundo. OTL 86, 57. Se você sabe o paradeiro dessa moto, qual é o modelo dela? É Broz? É isso? É Broz, é uma moto Broz. A moto é de preferência dos vagabundos. Modelo de preferência dos vagabundos, preferido pelos vagabundos é o modelo Broz. Então é importante que você, sabendo com quem está, você sabendo onde está, o silêncio caracteriza a conivência, não fique em silêncio, denuncie, liga para o 190, ligue aqui para o 35, 23, 33, 34, para a gente ajudar esse rapaz. Vamos lá, meu filho. Olha, a polícia fazendo abordagem, a polícia fez abordagem exatamente na Curuaúna, exatamente na Curuaúna. O Redes Malheiro acompanhou a abordagem. Moa Sara com a Curuaúna, obrigado aí pelo complemento. Moa Sara com a Curuaúna, a polícia militar realizando a abordagem, saindo atrás na captura dos vagabundos que estão aprontando. Vamos ver, coloca no ar, o trabalho preventivo, o trabalho da polícia militar. Pode saltar. São em abordagens como essas que a polícia militar tem tirado das ruas, armas, drogas, e dessa vez essa abordagem acontece aqui na Moa Sara com a Curuaúna. A gente conversa agora com o sargento John Kennedy. É uma determinação já do comando de policiamento fazer essas abordagens. E o que a polícia militar tem encontrado nessas abordagens, sargento? Conforme foi repassado por você, o nosso objetivo é tirar das ruas as pessoas que estão com má conduta. O uso de droga, nós queremos tirar a droga e o armamento. Ilegalmente, infelizmente, tem muito na rua ainda essas coisas. E o nosso objetivo é isso. Nesse final de semana há um resultado positivo porque duas armas foram retiradas já de circulação que poderiam ser utilizadas em assalto, não é isso, sargento? Com certeza. O serviço passado foi retirado, foi pego na abordagem, inclusive, indivíduos armados e com certeza eles iriam praticar roubos na cidade. E o que é comum aqui nessas abordagens são habilitados e não habilitados? Quais são as informações? O nosso objetivo, o primeiro, é a arma e a droga. Só que, em consequência, você também encontra muito condutor não habilitado, veículo atrasado e infelizmente tem que ser feito os procedimentos dessa situação. É mais um período de festas de final de ano, uma movimentação intensa no trânsito e justamente a polícia está na rua para dar esse suporte às pessoas, já que existem até pessoas conduzindo motocicletas, veículos aí alcoolizados e a polícia está aí justamente para também dar essa segurança, Sargento? Com certeza. O nosso papel é independente, até porque você dirigir veículo em situação de alcoolismo é crime, né? E nós pretendemos dar segurança para o cidadão de bem, né? Se a pessoa cometer infração, nós vamos atuar. Tá certo. Obrigado pelas informações, Sargento John Kennedy aqui, já comandando essa operação. A abordagem que acontece aqui na Moaçara com a Curuauna é justamente para oferecer essa segurança a todas as pessoas que estão aí participando de festas de final de ano e também para atirar de circulação as pessoas que estão tentando praticar assaltos aqui na cidade de Santarém e só nesse final de semana duas armas foram apreendidas e quatro pessoas presas por conta dessas armas que foram localizadas em abordagens como essas aqui na cidade de Santarém. A surte é feito, sem dúvida nenhuma a surte é feito. Os seguranças, os especialistas da área de segurança, os especialistas da área de segurança já chegaram nessa conclusão eu tenho falado aqui polícia na rua intimida o vagabundo polícia na rua surpreende o vagabundo a polícia realiza uma blitz lá vem um vagabundo ali se ele voltar a polícia vai atrás porque alguma coisa errada tem se ele continuar vai parar vai ser abordado obviamente a polícia vai encontrar o que ele está levando na cintura o que ele tem no bolso a polícia tem apreendido droga apreendido arma de fogo essas prisões essas apreensões que o repórter Baleiro se referiu foram feitas exatamente no trabalho semelhante a esse que nós acabamos de mostrar então essas abordagens feitas esse trabalho feito pela polícia militar é determinante para o sossego e tranquilidade da população polícia tem que estar nas ruas não só verificando documento de carro mas fazendo abordagens mandando o cara parar descer do veículo abrindo o porta-mala olhar debaixo do tapete fazer um baculejo uma operação pente fino tem que fazer assim para poder encontrar o que o cara transporta o que o cara carrega tem tanta gente com carinha de santinho chega na blitz com carinha de santinho é um tremendo vagaba então tem que fazer isso exatamente para o fator surpresa é o que realmente faz a polícia encontrar é o que realmente faz a polícia prender quem não presta porque o cara não está aguardando lá vem ele a blitz está lá a barreira está lá para vai ser feito um baculejo o cara é surpreendido aí não tem como esconder não tem como fugir não tem como driblar vamos em frente meu filho falar do Amazém Paraíba Márcio Vieira está lá as novidades de fim de ano do Amazém Paraíba pode soltar Olá Antônio Olá você de casa estamos falando mais uma vez da loja principal do Amazém Paraíba que fica aqui na Avenida Tapajós para dar um recado a você que ainda não realizou suas compras tendo em vista o ano novo que está chegando olha só as opções de televisores que nós temos aqui para você que ainda não comprou para começar o ano de 2015 com o pé direito mas as opções não dizem respeito apenas a televisores todos os setores estão preparados não é isso seu Oliveira exatamente nós estamos aqui com as melhores ofertas já vistas aqui no Amazém Paraíba e quero convidar toda a população que ainda há tempo de você comprar nós estamos com promoções aqui no setor de calçados no setor de confecções e no setor de móveis e eletrodomésticos você que quer encerrar o ano aí bem arrumado nós temos o setor de calçado como setor de confecções para você efetuar suas compras os televisores aqui seu Oliveira continua também a grande promoção aqui no setor de televisores nós temos televisor Toshiba de 32 polegadas de 899 se o cliente quiser pagar a vista se não nós parcelamos em até 12 pagamentos sem entrada de 94 reais e 90 centavos você vinha você escolha o seu plano de pagamento e você é quem diz como quer pagar os seus produtos e desde já o Armazém Paraíba deseja um feliz ano novo deseja um feliz ano novo para todos os clientes para todos os fregueses do Armazém Paraíba temos dois dias aí finais e desejar um feliz 2015 Obrigado seu Oliveira pelas informações os televisores que ele se referiu foram exatamente esses que nós estamos observando agora aí no seu televisor então é claro que você não vai perder tempo vai vir as duas lojas do Armazém Paraíba do centro da cidade visitar não só o setor de eletrodomésticos como também os setores de confecções calçados e todos os departamentos aqui do Armazém Paraíba sabe por quê? Porque o Armazém Paraíba é do jeito que você gosta fazendo sucesso em qualquer lugar e desejando um feliz 2015 Ok, vamos em frente um abraço para a Cecília que está me assistindo no Distrito Federal em Brasília a Cecília e o esposo dela o Pedro um abraço Cecília um abraço para o Pedro também são os santarenos que moram na capital federal moram em Brasília estão o casal está ligado os dois estão ligados no Rota através da TV Web assistindo em Brasília que beleza Antônio Júnior o recado é esse que eles mandam dizer que os dois mandam dizer estou conversando aqui com a nossa produtora Antônio Júnior em Brasília o clima é gostoso o que mais? é tranquilo e o que mais? que estão satisfeitos em assistir o Rota porque ficam sabendo tudo o que acontece em Santarém é o único que mostra a verdade no Equino do Rio obrigado a vocês aí a vocês que nos assistem em Brasília obrigado pelo carinho desse casal maravilhoso no Distrito Federal acompanhando o Rota vamos em frente meu filho vamos falar agora sobre a denúncia feita por duas jovens senhoras na delegacia denunciam o cabo da polícia militar o cabo Henrique uma das mulheres denuncia que o cabo meteu o pé na porta da casa dela foi invadindo a residência da mesma outra denuncia que foi esbofeteada pelo cabo as duas na polícia pediram espaço e vão falar o clínico do repórter na tela abre a imagem aí o que aconteceu foi que o meu filho o esposo dela estava em casa brincando aí foram passar para ir na taberna os moleques tacaram uma pedra neles eles reagiram porque quem pega uma porrada lógico que vai reagir toda ação quer uma reação toda ação tem uma reação então a polícia chegou não procurou explicação nem nada foi metendo o pé na minha porta o cabo Henrique chegou metendo o pé na minha porta derrubou o portão saiu atirando meteu bala meteu bala onde tem criança tem meus vizinhos de prova lá que tem criança ouvir o tiro todo mundo achou isso ridículo ainda usou abuso de poder porque pegou a menina aqui porque foi lá falar por causa do marido dela meteu um tapa nela meteu um tapa nessa moça no pescoço dela então quando foi a noite que eu cheguei aqui eu pedi para registrar uma ocorrência disseram que nós não poderíamos registrar uma ocorrência isso era só flagrante é porque hoje pode olha eu não sei porque disseram que só podia na corregedoria o B.O.S. ela pode fazer aqui depois e procurar a corregedoria então eu gostaria que você fizesse isso comigo fosse até aí porque o Cabo Henrique usou abuso de poder entendeu porque não é porque ele está usando uma farda que dá o direito dele pegar meter tapa nela e meter tapa em mim então eu gostaria também de saber o seguinte o que acontece com o Cabo Henrique que não quis trazer a moto que foi quebrada na confusão que o cara não tinha o documento para apresentar na hora ele não trouxe agrediu eu fui defender meu marido porque ele estava agredindo meu marido já estava ileso aí eles foram agredir meu marido eu fui tirar ele aí ele falou bem assim ele pegou me deu um tapa assim para eu sair de perto dele aí foi quando eu saí de lá e quando chegou mais perto da viatura ele ainda deu porrada do meu marido eu fui tirar ele de cima do meu marido ele me deu mais um tapa aí eu pedi para eles pararem quanto mais eu pedi para ele parar mais ele é agreditivo com meu marido o filho dela o filho dela apanhou 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 eles me dizem os presos de mim já estavam sem reação nenhuma já estavam todos gemados eles ainda ficam batendo mais ainda a gente fica engengrado porque não trouxeram aquela porcaria daquela olha nós fomos até o comando conversar com Cabo Henrique da Polícia Militar nós fomos exatamente para ouvi-lo para dar espaço para ele se posicionar para ele se defender a respeito das denúncias que envolvem o nome dele nós não conseguimos encontrar com o Cabo mas conseguimos falar com o Capitão Cláudio que é o superior que é oficial que responde também pelo comando vamos ouvir o Capitão Cláudio coloca no ar solta aí com certeza absoluta tanto é que a gente orienta essas pessoas que se disseram agredidas pela guarnição a procurar a corredoria mas ao ouvirmos o Cabo Henrique que era o comandante da guarnição nessa ocorrência específica o mesmo informou que estava havendo uma festa em frente a uma residência e nessa festa houve um desentendimento e uma confusão generalizada e algumas pessoas alguns indivíduos que estavam nessa festa saíram na rua no beco do Rio de Janeiro aqui no final da Boja Leal e saíram depredando o patrimônio público e o patrimônio particular que encontravam pela frente e a guarnição saiu no encalço e ainda conseguiu prender dois e conduziu para a delegacia a revolta da família dos que foram presos é que queriam também que as vítimas fossem conduzidas para a delegacia no caso não caberiam não caberia que eram vítimas então segundo o Cabo Henrique comandando a guarnição a ocorrência deu totalmente normal a nossa corredoria acolhe todas as as denúncias a gente orienta que essas senhoras procurem a corredoria para fazer suas denúncias e a corredoria irá orientá-las nos procedimentos seguintes se ficar caracterizado abuso de poder de autoridade por parte do Cabo Henrique o comando também vai fazer o seu procedimento exatamente nosso regulamento ele é é claro então nós abrimos aqui semanalmente mensalmente vários e vários procedimentos para apurar a conduta de policiais possível desvio de conduta dos nossos policiais e todas as denúncias sem exceção são apuradas então nenhum policial tem autoridade nenhuma para bater em qualquer cidadão de jeito nenhum isso é óbvio as leis a imprensa a fiscalização da própria sociedade hoje em dia é muito intensa então se o policial se envolver nesse tipo de situação com certeza ele responderá e se comprovado ele será punido quer começar dois mil e quinze com mais qualidade de vida então o colchão da virada tem que ser gazin sorte sua que vai comprar qualquer cama box da loja em dez vezes sem juros cama box solteiro gazin elegância em dez de sessenta e cinco e noventa gazin supreme casal em dez de setenta e quatro e noventa parios tamanho especial em dez de cento e setenta e nove e noventa e muito mais é todo estoque de cama box em dez vezes sem juros sua virada de ano merece um colchão gazin não perca essa chance pra dar muita sorte em dois mil e quinze o colchão da virada tem que ser gazin são mais de dezoito anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará a distribuidora Durães sempre inovando com seus produtos traz uma nova linha de material de limpeza para sua casa o exclusivo sabão em pó Durães feito especialmente para atender suas necessidades uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo rende muito mais com preço acessível para todos sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães distribuidora Durães você pode confiar vamos em frente com o Rota lembrando que dia primeiro no primeiro dia do ano de dois mil e quinze nós iremos apresentar a retrospectiva dois mil e quatorze você está convidado para assistir a retrospectiva e rever você que assiste o Rota rever os fatos que marcaram o ano que está finalizando o ano que está terminando sendo concluído matérias do mês de janeiro fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto setembro, outubro novembro e dezembro dos meses do ano que está terminando você vai rever através da retrospectiva 2014 no primeiro dia do ano no primeiro dia de 2015 no primeiro de janeiro você está convidado para ver assistir e relembrar os fatos marcantes do ano que está terminando olha vamos rodar a matéria do Mateuzinho esse cara é perigoso tem um histórico por uma ficha corrida na polícia tem um histórico criminoso uma vida pregressa realmente preocupante e não toma vergonha na cara voltou a aprontar e não deu outra preso saiu da rota e o clenido tem as informações sobre a prisão do Mateuzinho coloca na tela Antônio Júnior olha só quem se encontra de novo preso esse limpeza já foi preso diversas e diversas vezes aqui roubando na cidade de Santarém o que é que tu roubou dessa vez não fala nada não o que é que tu roubou roubou algo que realmente vá fazer com que tu pague pelo menos tua fiança aqui foi dinheiro roubou quanto seiscentos e pouco seiscentos e pouco reais e quem foi que tu roubou esse dinheiro um cara aí de uma loja o cara vacilou pra ti e tu vá por levar o dinheiro dele foi onde foi essa onda lá no centro centro comercial rapaz será que tu não tem jeito mesmo não tu já foi preso diversas vezes por roubo furto tu não te manca não só uma coça bem dada em ti pra te aprender né como é teu nome Matheus tem quantos anos Matheus vinte tu mora em que bairro na Alvorada dessa vez Matheus tu vai criar vergonha na tua cara vou vai deixar de roubar vai trabalhar de forma digna vou será mesmo Matheus vou é esse Antônio Júnior Matheus aqui olha todo legal eu acho que desta vez o Matheus vai pegar um flagrante do delegado plantonista e vai passar o ano novo de boa tomando aquele com certeza aquela champanhe lá no presídio público de Santarém porque o Matheus esse aqui ó esse aqui tá despachado vagabundo de primeira linha que só presta pra roubar aqui no município de Santarém olha e não esqueça você que vai sair você que vai se ausentar você que vai viajar vai passar dobrada de ano com parentes em outros lugares que não seja sua casa vai ser ausentado da sua residência não esqueça de deixar alguém olhando a sua residência alguém monitorando o seu patrimônio se você não puder deixar um vigilar mas fale com o seu vizinho que fique olhando de vez em quando que os bandidos estão se arquitetando planejando não tenha dúvida disso você tem bola de cristal pra adivinhar atacar exatamente na sua ausência eles sabem que muita gente se ausenta muitas pessoas se ausentam eles aproveitam exatamente esse momento pra arrombar e subtrair o que você tem então eu estou avisando pra você não esquecer e se prevenir pra que quando você voltar pra iniciar o novo ano não comece o ano de pé esquerdo lamentando pelo fato de ter sido vítima dos vagabundos olha eu estou com documentos que foram encontrados na via pública da Helene Santos de Oliveira Helene Santos de Oliveira encontraram teus documentos por Helene por gentileza faz procuração aqui a Érica Santos dos Santos Érica Santos dos Santos também encontraram teus documentos e também os documentos do Odaí Cardoso Odaí Cardoso a tua porta cédula aqui Odaí um abraço pro meu amigo Jonathan Galúcio tá ligado no programa Jonathan Galúcio um abraço pra você meu filho obrigado aí pela audiência obrigado pelo seu carinho amanhã tem mais que Deus abençoe valeu um abraço apertado e até amanhã amanhã é o penúltimo amanhã é o último dia do ano amanhã é o último dia do ano amanhã é o último dia do ano nós estaremos aqui vivendo as emoções da véspera da chegada de 2015 já antecipo um feliz ano novo pra você amanhã a gente se vê eu estarei aqui um abraço valeu tchau pessoal Organizações NIP